Esse arco-sapézinho é de Olhei dos Oito Bairros, né? Estamos aqui e vou representar ele agora Chama Pisando em Brasa, Ave Maria Quem tem essa coragem, hein? Pisando em Brasa, hein? Brasa, ave Maria 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 Tchau, tchau! Ficou o dia, tá? Tá com o dia... Claro, a bico do que a ascendente é progê Seja ainda tem um doente a.. Ei! Ei! Ei o que tu não dár! Ei! Ei, ei o que tu não dár! Ei, ei o que tu não dár! Ei, ei o que tu não dár! Já falei, hein! E agora, já diz pra cá, nós tivésiamos! E só amanhã O que foi essa dica? Eu me traia a balança Que uma noite em meio do caio de um bicho Com a boca em casa Que me parece que tem que ficar Eu sou o que ela foi E a gente tem que passar E a gente tem que estar E a gente tem que passar Com a boca em casa Eu me sei que é muito Eu me debtor E a gente tem que passar E a gente tem que passar E a gente tem que passar E eu meanyak Eu me decepfern Opa, as mocinhas da cidade hein, são bonitas e dançam bem. Opa, as mocinhas da cidade. 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 Você quer teурas Você quer teureza Essa é minha casa Você quer te Stars Que teusers E você quer teülë Com as manuelas Não tem mim que Downtown Qual a a gente sempre De conservative Será que vai ser muito mais Hoje mesmo Algumas mamães São como eu estлетico Você quer teureza Você quer teureza Você quer teureza Música 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 Música